Para nosso coração num domingo Leituras de poesia Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe seu comentário Numa conversa com a dor, eu sorri, Frederico Oliveira A palavra é essa mão te puxando para ver o outro lado avesso das coisas presentes A palavra é uma roupa nos bastidores do que você sente A palavra é porta-chave em nossas ausências A palavra é o preenchimento de um tempo que foi e ainda será A palavra é um acerto sem certeza de gota que não sabe a terra que a boca aberta beberá A palavra é o céu de noite e de dia em cada lugar do mundo Roubando uma cor estrela, nuvem, sol Para enfeitar os olhos perdidos na dúvida A palavra é o céu de Deus